O que é o NB? Eu nem jogo mais basquete há 14 anos. De repente, esse convite lindo e eu estou me preparando para ele. A preparação do menino é diferente da preparação do velho. Mostrar quando ele é desafiado, parece realmente que ele se supera. O que é o NB?